O protagonista dessa festa foi o povo, que recebeu toda a equipe do Balanço Geral com muito carinho. Muito boa tarde, Senador Canedo! Quem veio aqui para ganhar prêmios? Quem foi, pôde aproveitar os serviços da Prefeitura de Senador Canedo, tanto de saúde como sociais. Uniu aí serviços com muito prêmio e muita alegria para esse povo animado, para esse povo feliz. Hoje é o dia do Senador Canedo comemorar, usar os serviços da Prefeitura e fazer muita festa. A cidade realmente está cada vez mais linda, 100% iluminada em LED, recapiada. Olha, todos os serviços da Prefeitura, coleta, tudo em dia. Então a cidade realmente está hoje, tem o que comemorar. E com essa festa do Balanço Geral, aí fechou com chave de ouro. A grande festa também contou com o apoio do governo do Estado. O Hemocentro esteve presente com o caminhão de doação. A gente está aqui no Balanço Geral hoje, mais uma vez, com essa parceria de sucesso. Uma bolsa de sangue, ela pode salvar até quatro vidas. E é aquilo, né? A gente faz realmente pensando no outro, mas a gente também pode um dia precisar desse estoque, né? A Vila Pop, que tem um trabalho incrível de castração social de cães e gatos, também marcou presença na festa do povo. Além de parceiros de longa data, como a Tectron. A Tectron já está há vários anos nessa parceria com a Record, Balanço Geral nos bairros, proporcionando aí para todo o público do Balanço Geral um ambiente seguro, limpo. Nós cuidamos de toda a limpeza e de toda a segurança do evento. E o projeto Vício tem Cura. Mais um Balanço Geral, levando para as pessoas a fé, a esperança e o amor. Você que está aí na sua casa agora, você tem vício, tem depressão, tem familiares com esse problema, você pode ter a certeza que o vício tem cura. Além de todos os serviços oferecidos aqui, o pessoal que acompanhou essa grande festa, em Senador Canedo, contou com muita música. Já que você sumiu, pode sumir e ficar por aí. Eu não quero chorar, eu quero sorrir. A mulher carinhosa e fiel que te amava Pega o elevador, a sua mala e vaza Meu amor, esse amor estava escrito nas estrelas Estava assim E teve até declaração de amor O microfone é do prefeito Simone Assis de Oliveira Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida Já está comigo há 30 anos Continue junto comigo até o final dos tempos Mas a expectativa mesmo era pelos superprêmios Comprêmios oferecidos pelos parceiros do Balanço Geral nos bairros Enxoval e enxoval de casa, com toalhas novas, cobertores, jogos de cama, tapete, cortina, tudo de enxoval para casa, o ganhador vai poder escolher Um ano de compras nos supermercados Tatico Uma dessas pessoas que está aqui nessa plateia maravilhosa vai ganhar um ano de compras grátis da rede Tatico E ele vai poder levar tudo para casa durante 12 meses Realmente é um superprêmio que o Tatico dá e que vai fazer a diferença na vida de uma família E um show de prêmios da Nacional G3 com vários eletrodomésticos e eletrônicos, além de móveis É um show de prêmios da Nacional G3, um caminhão recheado de móveis para renovar a casa Tem geladeira, tem fogão, tem lavadora, guarda-roupa, muitos eletrodomésticos Eu tenho certeza que o ganhador ou ganhadora vai gostar E a emoção tomou conta dos vencedores Tá precisando fazer alguma coisa lá na sua casa? Tá sim O que? Uma grande reforma Uma grande reforma quer dizer o que? Muita coisa? Muita coisa Minha amiga, conta o seguinte, tá precisando trocar tudo lá na sua casa? Tá precisando mudar algum enxoval lá? Tudo, toalha, lençol, tudo Tá precisando trocar alguma coisa em casa? Tudo Tudo o que? Não a minha geladeira que eu comprei agora, mas o resto do dia ainda precisando trocar Tava complicado aí de fazer supermercado todo mês? Tava, e a mulher agora tá gestante também Sério? Tá desempregada, tá encostada, a mulher tá gestante? Isso O que significa esse prêmio aqui pra você? É muito bom, né? Participar, né? E ganhar também, né? Bom que ajuda muito na alimentação, né? Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau, senador Canedo! Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se for capaz Não tem como esquecer Esquece aí, bebê!